Quando eu atravessar o mar da Galileia Com o hino de vitória eu irei cantar Então eu dobrarei os meus joelhos Com lágrimas nos olhos eu direi Muito obrigado pelo seu amor Quando eu atravessar o mar da Galileia Com o hino de vitória eu irei cantar Então eu dobrarei os meus joelhos Com lágrimas nos olhos eu direi Muito obrigado pelo seu amor Nasce uma esperança Dentro do meu coração Com o som de muitas águas Ouço a voz do meu amado Senhor Quando eu atravessar o mar da Galileia Com o hino de vitória eu irei cantar Então eu dobrarei os meus joelhos Com lágrimas nos olhos eu direi Muito obrigado pelo seu amor Quando eu atravessar o mar da Galileia Com o hino de vitória eu irei cantar Então eu dobrarei os meus joelhos Com lágrimas nos olhos eu direi Muito obrigado pelo seu amor Muito obrigado pelo seu amor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus 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 Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Israel Israel saiu do Egito Foi a ordem de Deus Chegando no mar vermelho Todo Israel tem meu, meu Deus Altos montes de todos os lados Dizendo que só o Senhor é Deus Pois és Dizendo que só o Senhor é Deus Não temas, ó Israel Só o Senhor é Deus 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 Dizendo que só o Senhor é Deus Dizendo que só o Senhor é Deus Dizendo que só o Senhor é Deus E Moisés ordenou ao mar E logo lhe obedeceu Por terra Israel passou Pelo poder de Deus Mas o exército de faraó Mas o exército de faraó Todo no mar pereceu Liriam cantou dizendo Só o Senhor é Deus 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 Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus 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 A CIDADE NO BRASIL